Música Energia renovável, na realidade, é tido hoje como fontes que conseguem se recuperar dentro de um certo período E que ela se manteria de uma forma meio que eterna O que isso não é bem verdade Se a gente for apenas respeitar a segunda lei da termodinâmica, que é a lei da entropia Que denota irreversibilidade, que denota perdas de energia Certamente face a uma melhora na qualidade dessa energia Então a gente teria que observar essa questão da renovabilidade por um outro enfoque Vou me referir como ditas renováveis por conta disso Uma fonte, essa renovabilidade dela não é uma questão de um rótulo Porque nós podemos ser petróleo de uma forma renovável Desde que a humanidade usasse a quantidade que é formada, por exemplo, naquele mesmo período E não necessariamente etanol de cana de açúcar vai ser renovável Se nós tivermos uma erosão de solo, recurso finito Superior a uma taxa de gênese da formação daquele solo A partir dos minerais que compõem as rochas que deram origem ao solo Então, essa questão de renovabilidade, normalmente ela é tratada muito de uma questão rotulada Mas é muito mais uma questão de comportamento de uso de fonte Do que na realidade da fonte em si O que o senhor poderia falar a respeito da matriz energética brasileira? Ela é a ideal dentro daquilo que nós consumimos Dentro da questão da dimensão do país, da população do país A matriz energética que nós mantemos hoje é a ideal para a nossa realidade? Olha, comparativamente ao resto do mundo O Brasil tem uma matriz energética ímpar Porque nós temos cerca de 46, 47% das nossas fontes ditas renováveis Porém, nós não temos um consumo ainda estabilizado Nós não temos um consumo homogêneo para a população que nós temos atualmente E nós estamos assistindo o que? Uma maior preocupação, por exemplo, com a eletricidade Até um tempo atrás era a questão dos combustíveis líquidos E agora é uma questão da eletricidade Tanto que no último balanço energético nacional Nós aumentamos a nossa oferta de eletricidade em 3,1% E o nosso consumo aumenta em 3,3% Para suprir essa eletricidade O hemisfério norte hoje pode contar apenas com a energia nuclear Que é o que se tem como uma fonte com tecnologia conhecida Com uma disponibilidade de matéria para que se forneça eletricidade Claro, tem um risco ambiental Tem toda uma questão de segurança Porque quando a gente não tem acidente com energia nuclear A gente tem desastres Mas se nós olharmos, por exemplo, até o desenvolvimento dos automóveis No hemisfério norte, principalmente na Europa Ele vai em direção ao automóvel elétrico E nos Estados Unidos, na Europa, automóveis híbridos Só que já aproveitando a própria energia do motor ciclo auto ou ciclo diesel Para abastecer um motor elétrico que atua de uma forma complementar E aqui no Brasil nós começamos a ver já uma movimentação em direção a esse automóvel elétrico Então nós devemos aumentar um pouco essa pressão no consumo de eletricidade Quando se fala em combustíveis líquidos, por exemplo Como se fosse um problema, ele acaba sendo um problema Porque nós nunca trabalhamos na questão do transporte Tudo que remeter a uma maior demanda por combustível líquido Ou uma questão de substituição desse combustível líquido Na realidade, o nosso problema não é o combustível em si O combustível é apenas um efeito e a causa, na realidade, é o transporte Por alguma opção errônea do governo no passado E o erro de se manter essa escolha, por exemplo, do transporte rodoviário Então, ambientalmente falando, seria muito mais interessante nós termos Cinco linhas de metrô a mais numa cidade como São Paulo Nem que elas tivessem metrôs operando com diesel ou com óleo combustível Só dando um exemplo como combustíveis poluentes Do que 19 milhões de pessoas rodando individualmente nos seus automóveis Com combustível com uma qualidade ambiental como o etanol Então, isso é que é muito esquecido Porque se fala muito em emissão por quilômetro Em emissão por volume Mas dificilmente se fala em emissão, por exemplo Por quilômetro per capita Então, nós temos Poderia-se evitar muito o consumo de combustível Com um fortalecimento dos sistemas de transporte público Em qualquer lugar Não em qualquer lugar do mundo Mas se a gente for para a Europa Em algumas cidades nos Estados Unidos Principalmente as cidades que tiveram desenvolvimento Pré-era do petróleo Você não precisa dirigir um automóvel Você consegue ir de aeroportos Seja através de trens, metrôs, ônibus Com qualidade Você tem um acesso a uma locomoção A uma mobilidade muito boa Infelizmente não é a nossa realidade Agora, quando o senhor fala do carro elétrico De certa forma não é Como diz o ditado Cobrir a cabeça para descobrir os pés Se eu aumento a demanda, por exemplo, pelo carro elétrico Eu vou aumentar a demanda pelo consumo de energia E eu vou precisar gerar essa energia E talvez, para suprir essa demanda Vou ter que acionar, como é citado agora recentemente No caso do Brasil Ter que acionar termoelétricas, por exemplo Para cobrir a demanda em períodos de pico E assim por diante Uma coisa não acabaria sendo tão poluente Ou até mais do que a outra? A questão do carro elétrico Para te responder Eu vou citar um trabalho feito nos Estados Unidos Que é um trabalho sobre análise de ciclo de vida Do automóvel elétrico Então, em algumas regiões dos Estados Unidos Ele era extremamente favorável Em comparação ao automóvel gasolina Em algumas regiões ele era muito pior Por quê? De onde vem essa eletricidade? Então, muito disso Do automóvel elétrico A gente tem que pensar no todo A eletricidade não sai de uma tomada De graça Então, o que foi feito? Que transformações foram feitas para chegar até lá? No Brasil, atualmente Nós temos cerca de 82% da nossa eletricidade Sendo fornecida através de fontes renováveis Quer dizer 82% de hidroeletricidade Então, se nós formos pegar, por exemplo Nós temos 6,6% vem da biomassa Então, isso aí dá Perfaz quase 90% Então, bagaço, por exemplo Bagaço e paliço da cana-de-açúcar Já participam com 6,6% Se a gente pegar nuclear e gás natural Dá cerca de 7,1% Derivado de petróleo Os mais 2,5% 0,5% ainda nós temos de energia eólica Contribuindo para a eletricidade Existem alguns entraves, por exemplo Quando nós falamos de questões ambientais E hidrelétricas Por quê? Hoje, onde nós temos água Nós não temos declive Então, o que faz com que uma Que uma usina hidrelétrica tenha eficiência É, na realidade Ela ter uma coluna d'água Suficiente em uma menor área possível Então, quando se fala, por exemplo Em hidrelétricas na Amazônia Na realidade, nós estamos falando De um terreno que tende a ser muito plano Então, para você, às vezes, ganhar 5, 10 metros De coluna d'água Você inunda uma área muito grande É o exemplo de balbina Então, normalmente, essa eficiência Ela é medida Por quanto de potência instalada eu tenho Face a quantos quilômetros Os quadrados foram inundados Por exemplo A usina de Itaipu Ela é a segunda maior do mundo Ela perde em questões de área Para a usina de três gargantas na China Porém, ela é mais eficiente Ela produz mais eletricidade E, se for fazer a relação Eletricidade Potência instalada E área inundada Ela é mais eficiente Então, claro que Com o passar dos anos Essas áreas já foram identificadas E, normalmente, as áreas mais propícias Para a instalação de uma hidrelétrica Já foram utilizadas Então, hoje Até, inclusive Com as restrições E a conscientização ambiental Que se tem Creio que seria difícil Conseguir uma autorização Para a inundação de sete quedas Por exemplo Como foi feito Então, nós já temos um exemplo Como a hidrelétrica de balbina Que é uma usina Que não tem uma eficiência Adequada Ela tem uma eficiência baixa Nessa questão de potência Por área inundada E seria um erro Por exemplo Continuar Nesse modelo Assim como tem sido feito Em Belo Monte Possivelmente Se fosse utilizar Aquela biomassa Que vai ser inundada E perdida Para gerar uma Termoelétrica A partir de biomassa Talvez nós conseguiremos Mais Energia Da mesma área E agora Por que que Na opinião do senhor A gente ainda Engatinha em questões Como, por exemplo Energia eólica Energia solar Através dos painéis Fotovoltaicos O que que impede Que um país Com as nossas características De tempo De clima E de dimensões Com uma costa Tão grande Como nós temos Explore de forma Mais efetiva Essas outras alternativas A energia eólica Ela tem crescido Bastante Mas Os seus números Absolutos Não são expressivos Tanto que Toda a energia eólica No Brasil Ela corresponde A 0,5% Da eletricidade Produzida Mas Aí no No último Balanço energético Nacional Aí feito Pela Pela EPE Empresa de pesquisa Energética Do Ministério De Minas e Energia A oferta De energia A partir de eólica Ela aumentou Em 24,3% E a potência Instalada no Brasil Aumentou em mais de 50% Porém Nós temos Que ter um regime De ventos Que compense A instalação De um motor eólico Porque Não tem que ser Um vento suficiente Para tirar O motor da inércia E também Não pode ser Um vento Sabe Muito forte Normalmente Nosso problema É com limite inferior Não limite superior O que acontece É que Isso já é mapeado Já se conhece Aonde tem essa possibilidade Normalmente Nas costas Na costa Principalmente No nordeste Nós temos instalado Também No sul Nós temos Alguns motores Instalados Isso tem crescido Porém Nós não vamos ter Vento suficiente Para atender A nossa demanda E a gente deve pensar Que Para que se tenha Uma segurança Na oferta De energia É bom Que nós tenhamos Várias alternativas Quanto mais melhor Fotovoltaica Por exemplo Ela tem Ela traz Uma Uma questão Até conceitual Porque Sempre que nós pensamos Em energia solar Nós pensamos No sol Como algo infinito E gratuito Que realmente é Só que o nosso problema É concentrar E distribuir Essa energia Por exemplo O custo Hoje em dia De uma célula Fotovoltaica Torna Inviável Para competir Por exemplo Com a eletricidade Obtida Numa hidrelétrica Porém Porém Em alguns casos Onde Por exemplo Eu quero ter Uma abertura Elétrica De uma porteira Numa fazenda Eu não vou ter O custo De instalação Para levar Energia Até a porteira Então Às vezes Eu consigo Trabalhar Com uma célula Fotovoltaica Claro Isso tem Sido desenvolvido Se chegar A ser Uma Ela viável Ela é Aquela Economicamente Viável Ela deixaria De ser Uma energia Alternativa Se nós Formos Para Por exemplo Na Europa Em alguns países Ou mesmo Nos telhados Das casas Já se tem Placas Fotovoltaicas Interligada A rede Então É feita Uma compensação Porque Eu posso Não utilizar Aquela energia Naquele momento Mas eu disponibilizo Na rede Alguém vai utilizar Mas depois Na conta Acabo abatendo O que eu Ajudei a disponibilizar Eu abato Do que eu consumi Se Por exemplo Na Itália É possível Ver em alguns Campos Que Originalmente Tinha agricultura Células Fotovoltaicas Mas Não é uma situação Que a gente Está acostumado Aqui no Brasil Porque Quem Conseguiu Homologar Projetos De energia Renovável Na Itália Até 31 de dezembro De 2012 Ele garantiu Um preço Quatro vezes maior Que a energia Convencional Ou seja Isso É muito Interessante Então Biodigestores Célula Fotovoltaica Isso É muito Interessante Às vezes Para o proprietário Da terra Mas a sociedade Em si Não gosta Porque isso Custa centenas De euros Por ano Para cada Família Claro Questão Governamental Da Itália Que foi pensado Se dá Subsídio Para o produtor Às vezes Não produzir Então Eu mantenho Já que nós Subsidiemos Vamos fazer Com que eles Produzam Algo de útil No caso Energia Só que Isso Não é sustentável Então Quando a gente Quer saber Se uma fonte De energia Ela é Alternativa Nós fazemos Três perguntas Uma Se eu tenho Conhecimento Tecnológico Para Produção Em escala Comercial Uma A outra Questão Seria Se o preço É competitivo E a terceira Se a sociedade Aceita Qualquer Para uma Dessas questões For respondido Não Ela é Alternativa Então Só para dar Um exemplo Hoje Nós temos Existem épocas Que o etanol É alternativo E tem épocas Que você pode Encontrar a gasolina Como alternativa Aquele Conhecido 70% Do poder Calorífico Do álcool Do etanol Então Se você quiser Estiver desfavorável Para a gasolina E você colocar Gasolina Você está usando Uma energia alternativa Dentro desse conceito Célula fotovoltaica Ela pode evoluir Deve evoluir Porque o mundo inteiro Recebe insolação Não existem Soluções Globais De energia Quanto a Produção de biomassa Mas Existem algumas Soluções Que podem ser globais Todo o país Recebe Insolação Todo o país Tem fonte De Lignina e celulose No Brasil Nós temos Cana-de-açúcar Nós temos Eucalipto Nós temos Pinos Europa Tem Algumas Florestas Que são Exploradas Algumas Graminhas Que para nós Não são tão comuns Para a produção Para a obtenção De biomassa Então Etanol De segunda geração Na verdade A sua tecnologia Ela seria Uma solução Uma solução Uma alternativa De caráter mundial O nosso etanol De primeira geração Não é uma alternativa De caráter mundial Uma alternativa De caráter regional Talvez nem todo O Brasil Deveria ter etanol Disponível Nas bombas De combustível Porque Se eu não produzo Combustível líquido Ele é um Produto No caso Biocombustível líquido Ele é um produto Agrícola E como todo produto Agrícola Ele tem baixo Valor agregado Então Se eu for Queimar O etanol Por exemplo Dentro de um motor De combustão interna Pode ter certeza Que eu não estou Atribuindo o máximo Valor que ele pode ter Então isso até Demonstra um pouco O interesse Que empresas Químicas Tem hoje em dia No setor de cana-de-açúcar Então Quando se via Açúcar e álcool Depois passou Se ver o álcool Como substituto Do petróleo Onde você vê As sete irmãs As empresas petroleiras Se interessando E hoje em dia Empresas químicas Porque quando a gente Fala de petróleo Que é a base Da indústria química Nós falamos de Hidrocarbonetos Hidrogênio e carbono Quando nós falamos De sacarose Nós estamos falando De carboidratos Hidrogênio e carbono Organizados de outra forma Então um plástico Biodegradável Com certeza É um biopolímero Vai agregar Muito mais valor Do que Meramente utilizar Com etanol Essa fonte Então a gente Acaba assistindo Uma mudança No perfil Das empresas Que tem interesse Tem Havia empresas Que No caso falando De empresas estrangeiras Que investiam Para fazer O business As usual Ou seja Manter aquele padrão Mas hoje em dia O que se busca Na realidade É utilizar Esses carbonos Hidrogênios Hidrogênios De uma forma Distinta Para agregar Mais valor Agora Tomando Carona Nessa fala Do senhor Eu também Acabo De certa forma Transferindo O problema Ou não Porque se eu aumento O consumo Desse tipo De produto Pela indústria Química Pela indústria De combustíveis Eu também Tenho que aumentar A produção E aumentando A produção Por exemplo Eu não acabaria Comprometendo O uso Do espaço Antes destinado A produção De alimentos Ou coisa do gênero Ou gerando Um tipo De poluição Ou de agressão Ao meio ambiente Diferente Pela própria cultura Pelo aumento Massivo Na cultura Da cana-de-açúcar Olha Se a gente For observar Hoje Por exemplo A questão diária Você vai ver Que a cana-de-açúcar Ela tem cerca Ao redor De um terço Do que a soja Por exemplo Ocupa no país Se nós formos Observar O que a soja Ocupa O que a cana-de-açúcar Ocupa Fácil O que temos De pastagem É muito menor O que acontece Muito se fala Que nós Não precisamos Derrubar Uma única árvore Para aumentar A produção De biomassa Isso é verdade Por quê? Porque nós temos Essa área de pastagem A lotação média Para a produção De gado extensivo Aqui no Brasil É cerca de 0,9 Cabeça Por hectare A média de São Paulo É um pouco melhor É 1,4 50% maior Se a gente for considerar Cerca de 180 milhões De hectares De pastagem E a gente aumentasse De 0,9 Para 1,4 Que não é difícil De conseguir A gente liberaria Um terço Dessas áreas Ou seja Cerca de 60 milhões De hectares Para outras culturas Até aí Fisicamente Interessante Possível Só tem um problema Que é Que nem todo Proprietário Dessas terras Onde tem pastagem Degradada O interesse real Deles é produção Então às vezes É uma questão De esperar o preço Da terra aumentar Às vezes É uma forma De produzir gado Que é fácil Que se consegue Até com uma certa facilidade Por exemplo Não pagar os impostos Devidos Dessa produção E com uma liquidez Muito alta Então Esse pensamento Da produção Que está correto Às vezes Não vai ao encontro Da Vamos falar Da vontade Dos proprietários Dessas terras Onde tem pastagem Com certeza Qualquer Qualquer Maior interesse Que se tem Na biomassa Vai aumentar Essa pressão Essa questão De produção De alimentos E produção De biocombustíveis Ela com certeza Ela vai Ela ainda vai Ela vai ter palco Aí nos próximos Nos próximas décadas Talvez Até O que acontece Quando a gente fala Em consumo De energia A gente tem que lembrar Que é muito mais barato Nós evitarmos o consumo Do que nós aumentarmos A produção Então Se a gente for falar Em eletricidade Por exemplo Isso é algo Já conhecido Então Ações como Transporte público Como Maior eficiência Em Sei lá Sub Assim Que o governo pudesse Dar algum auxílio Por exemplo Para Substituição De 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 eletrodomésticos Por exemplo Eu vou dar Só citar um exemplo Que Que era a troca De geladeiras Teve uma certa época Que tinha Um auxílio Uma isenção de imposto Se não me engano Para trocar geladeira Tudo bem Você troca uma geladeira antiga Para uma geladeira nova Ok Faz todo sentido Do mundo Só que não faz sentido Você não recolher aquela geladeira Porque o que acontece Uma pessoa Que tinha uma geladeira antiga Com um motor ineficiente Acabava dando aquela geladeira Para uma Para Para uma empregada Que trabalha lá Dá para um amigo Leva para uma república Ou seja Você só está aumentando o consumo Você acaba não Trazendo o benefício Daquela eficiência No final do século XIX Teve um economista Inglês William Stanley Jevons E ele foi chamado Pela família real Para fazer um estudo Sobre eficiência Em carvão mineral Naquela época Era época da revolução industrial Então E já se Tinha uma certa preocupação Quanto à questão Da eficiência do uso E Jevons Entregou um relatório Onde Ele comenta Que se aumentasse a eficiência Aumentaria a durabilidade A disponibilidade Se prorrogaria Do carvão mineral E O que aconteceu com o Jevons É que ele teve acesso A estudos prévios ao dele Com essa mesma conclusão Então Jevons Entregado por aquilo Poxa Vocês já sabiam Por que isso não Funcionou E O que acontece Até pela própria Regulação do mercado Quando você aumenta A eficiência Normalmente Você vai diminuir O consumo Num primeiro momento Daquela estrutura Que já existe Só que a oferta É a mesma Se a oferta de carvão Era a mesma O preço caiu Porque a procura Diminuiu Quando o preço caiu Mais pessoas tinham Acesso ao carvão Então essas pessoas Passam a consumir Ou seja Embora a eficiência Individual tenha aumentado Aumentou o número De consumidores Então isso é o que se chama De paradoxo de Jevons Que nem sempre A eficiência Acaba trazendo Uma efetiva Redução de consumo E é o que a gente Pode considerar Quando muda o preço Do combustível Dificilmente alguém Sabe quantos litros De combustível Consome por mês Ou quantos Mega joules Na forma de combustível Se consome por mês Mas em reais Com certeza vai saber Então se amanhã O preço da gasolina Cai para metade Quem está acostumado A gastar 300 reais Por mês com gasolina Talvez comece Na esquina Dirigindo Porque fala Olha eu gastava 300 Agora Posso continuar Gastando 300 Que não tem problema Ou começa a viajar mais Então não necessariamente A eficiência Traz Uma redução No consumo De uma forma global Às vezes tende até a aumentar Professor Para a gente encerrar Dentro da realidade Que nós temos no país Hoje Qual Na opinião do senhor É a matriz energética ideal Para o Brasil Olha Para a gente falar Em matriz energética ideal A gente teria que falar Uma em disponibilidade A gente teria que Talvez até mexer No consumo Para trazer ela Numa forma de Se for pensar Bem atualmente Numa energia mais limpa Nós somos Dependentes de petróleo E cerca de 38% Da nossa matriz energética É petróleo Nós temos Uma grande disponibilidade De biomassa Destinadas à energia Então Se nós considerarmos Cana de açúcar E seus derivados No bagaço O próprio paliço Quando recolhido Através da cogeração Também Fornece eletricidade E todas as oportunidades Que tem Para uma usina De cana de açúcar Tem para uma indústria De papel e celulose Então se a gente pegar Carvão vegetal e lenha Com cerca de 10% Da matriz energética Mais cana de açúcar Com cerca de 29% Nós estamos falando Quase em 30% 28% 30% Da matriz energética nacional O que poderia ser feito Para melhorar Essa situação Sem ter que Partir para hidrelétricas Em áreas desfavoráveis Como a região amazônica Seria Por exemplo Ter um Tornar viável O uso de material Que já existe Então se a gente for pensar Na última década Se aumentou muito A colheita De cana Mecanizada Isso impede Um problema ambiental Evita que se tenha Que queimar Cana de açúcar O perfil Do trabalhador rural Ou seja O custo Do trabalhador rural Atender As justas normas De trabalho Que foram estabelecidas Encareceu O trabalho manual Então Isso ajudou A propiciar A colheita De cana mecanizada E nós temos Uma quantidade Muito grande De paliço Daquele resíduo Da colheita Por assim dizer Que aquilo é Lignocelulose Então A cana Obviamente Ela pode ter Seus nutrientes Ciclados Como acontece Em florestas Só que não necessariamente Precisa ser deixado Todo aquele material No campo Então existem estudos Que tratam Que recolher No estado de São Paulo No estado de São Paulo Cerca de 55% Da cana de açúcar Que o país Produz Está aqui Se nós recolhêssemos Metade Desse paliço E trocássemos Todas As caldeiras De baixa pressão Para caldeiras De alta pressão Que só Essa mudança Faria com que Nós tivéssemos Três vezes mais Energia elétrica Produzida Da mesma quantidade De vapor Isso nos traria Uma Itaipu Em equivalente energético Então essa é uma possibilidade Que infelizmente Não está implementada Com certeza Algumas usinas Fazem com geração Algumas usinas não Mas isso deveria ser Incentivado Porque Teria que se analisar O custo Ambiental Todas as externalidades Que por exemplo Uma área como Belo Monte Destinada A instalação De Belo Monte E talvez Reverter isso Para o produtor Claro O produtor Ele já tem lucro Com o etanol Ele deve ter Tem lucro Com o açúcar Mas eu acho Que isso seria interessante Para o país Porque a matéria-prima Está disponível A matéria-prima Já existe Justamente Nas áreas Mais populosas E cana-de-açúcar Sempre o pico De produção dela Vem na época Da seca Até porque Ela precisa Concentrar açúcar Então isso Atuaria Uma forma Complementar Ao regime Hídrico Das nossas Hidroelétricas Outra coisa Que poderia ser Feito Para ter Uma maior Longevidade Das nossas Hidroelétricas Que plantio direto Por exemplo Deveria ser Lei Principalmente Na bacia De contribuição De recarga Das Represas Hidroelétricas Então Em 2002 Nós tivemos Um risco De apagão Onde se Nós talvez Tivéssemos O plantio direto Em toda a área Da bacia de contribuição Para Itaipu A gente não correria Esse risco Então Na realidade Tem que se pensar Não só na fonte De energia Mas Qual Aonde ela está Inserida Então se a gente Fala de uma Hidroelétrica A gente tem que Tomar Conta Da sua bacia De contribuição Quando Nós falamos Por exemplo De De combustíveis Líquidos Nós temos que pensar No transporte Na realidade Então Deveria ser Um pensamento Mais amplo Porque Não é A fonte Em si Assim como O sol A fonte Em si Ela é muito Interessante Mas a situação Atual Não permite Quer dizer O sol Falando em Energia solar Para a eletricidade Hoje não é viável Mas para aquecimento Há muito tempo É viável Tanto que Nós temos Aquecedores Solares Aquecedores Solares Instalados Em muitas Residências Inclusive Estudos Que demonstram Que é um investimento Que se paga Em cerca de dois anos e meio Só para complementar O senhor falou Dessa questão Chegou a tocar Na questão Da distribuição Para um país Com dimensões Continentais Como o Brasil Essa questão Essa questão Da distribuição Da energia Também é um desafio A ser superado Não só por Questões Econômicas Mas também De eficiência Acredito que a perda Seja considerável Nas linhas de transmissão E assim por diante E por que não falar Do próprio transporte Da cana Do etanol E assim por diante Olha Eu vou Dar um exemplo Usando uma fonte De energia Dita renovável Que é o biodiesel Que não anda Numa situação Muito favorável Economicamente Basta a gente Olhar O quanto que custou O litro de óleo de soja E quanto custou O diesel na bomba E o óleo de soja A gente ainda precisa Ser transesterificado Precisa passar Por um processamento Para ele virar biodiesel Então Se a gente for falar Economicamente Do biodiesel É difícil A gente fala De sebo Por exemplo Que o sebo É cerca de 13% Do nosso biodiesel Vem de sebo Cerca de 81% Do nosso biodiesel Vem de óleo de soja O sebo Tudo bem Porque Tem um Outro apelo Que é o apelo Se livrar De um resíduo Sebo interessante Para algumas indústrias Indústrias de sabão Por exemplo Mas você se livra De um resíduo Mas Quando a gente fala De óleo de soja Ele tem um mercado Existe toda uma Já estabelecido E o Brasil Como o melhor Produtor de soja Do mundo Se a gente for pensar Em biodiesel Por exemplo Para melhorar A qualidade de vida Das populações Ribeirinhas Por exemplo Na região norte Tem outros custos Que a gente vai evitar Se eu quiser abrir Por exemplo Uma estrada Para levar diesel Até eles Então Se eu abro uma estrada Eu abro uma fonte Para desmatamento Eu vou ter outros problemas Talvez eu tenha que ter Toda uma estrutura Para De logística Para lidar com Um diesel Que seja levado até lá Então talvez Lá Fosse interessante Por exemplo Vamos utilizar Uma cultura perene Da região Como a palma Ou seja O Dendê E que lá Mesmo fosse produzido Esse combustível Para geradores Para manter ali Um freezer Então Aí faria um sentido Dentro Por quê? Porque a gente está observando Esse contexto Mais amplo Eu evito Algumas atividades Eu evito Ter que instalar Uma Toda uma infraestrutura Para recepção De um combustível E atinge Um objetivo final Onde se tem Uma estrutura instalada Por exemplo Talvez Não É economicamente É melhor comprar Comprar diesel Por exemplo Mas não seria a situação Lá Então É até aí Que é onde vem Aquela questão Que não Existem Soluções regionais Talvez Etanon Não estivesse Estar no Brasil inteiro Tocando no ponto Dessa questão De infraestrutura Ou questão Uma questão Até de dependência De fontes de energia O setor Sucro energético Sofreu Uma crise Um pouco antes Da crise mundial Em 2008 E um dos motivos Foi que Se esperava Uma expansão Na exportação Ou houveram investimentos Nesse sentido E ela nunca se concretizou Quando a gente fala No tripé Da sustentabilidade Por exemplo Ele não serve Ele No sentido De não ser suficiente Quando a gente fala Em questões De energia Energia Ou bioenergia Porque Existem dois pilares A mais Do que o econômico Social e ambiental Que é a estratégia E a política E isso é muito válido Para fontes de energia Se nós olharmos Os maiores empreendimentos Energéticos No Brasil Foram feitos Durante o governo militar Podem haver Diversas críticas Quanto ao governo militar Mas tem uma coisa Que militar entende É de estratégia Então Itaipu As usinas de Angra E o Proálcool Todos começaram Na década de 70 E de lá para cá Nós não vimos Nada parecido com isso E a questão estratégica É de não ter Essa dependência externa E por mais que pareça Absurdo No mundo de hoje Porque é uma questão De comércio De confiabilidade Não faz muitos anos Durante o governo Lula O governo boliviano Exigiu o dobro Do gás natural E toda a indústria Que dependia Daquele gás natural Teve que pagar Então essa dependência É evitada Claro que por exemplo O governo japonês Quer utilizar um combustível Que tenha melhor Qualidade ambiental Como por exemplo O etanol O etanol tem melhor Qualidade ambiental Do que O etanol de cana de açúcar Tem uma qualidade ambiental Melhor Do que A gasolina Por exemplo Só que Para o governo japonês Se ele for usar Um E5 Ou seja Adicionar 5% De etanol Na gasolina deles Eles compram Metade da nossa produção O que seria Talvez prejudicial Ao nosso consumidor Doméstico Só que Para fazer isso O governo japonês Teria que investir Em infraestrutura Em transporte Verificar a questão Dos motores Tudo bem Quando a gente fala Um E5 Não é muito grave Só que Ele teria Que Além de depender Do Oriente Médio Que ele já depende Que ele já lida há décadas E ele não tem problema Ele teria que lidar Com os produtores De etanol no Brasil Ou seja Qual é a vantagem Você depende de um Que você conhece E você passa A depender de dois Um você conhece E o outro você não conhece Então essa questão Política Também estratégica Acabou impedindo Que se comprasse Que se exportasse Que outros países Comprassem O etanol Do Brasil Então Por isso que Qualquer tecnologia Que venha Para se gerar etanol A partir de Lignocelulose Isso é bem vindo Mundialmente falando Porque Todos os países Têm sua fonte De lignocelulose Agora Nem todo Nem todo País Tem sua fonte De açúcar Por isso que nós Não exportamos Tanto Equipamentos Para a produção Do açúcar De primeira geração Como nós exportamos Nós exportamos Para alguns países Da América Central Para alguns países Na África Flórida Mas Isso não é nível mundial Então Só para dar uma Uma contextualização Geográfica Dessa questão Do que que é Realmente Do que seria interessante Ter como uma Uma solução Do que seria interessante Do que seria interessante Do que seria interessante Obrigado.